Hoje, a gente vai testar uma bolsa térmica instantânea e que funciona pra sempre, que acabou de chegar aqui no Manual do Mundo. Isso aqui é muito doido. Tem algum líquido dentro da bolsinha, ele tá na temperatura ambiente, parece uma água qualquer. E se eu apertar um botãozinho, um metalzinho que tem aqui dentro, ele vai esquentar de repente. E o mais doido é que não tem bateria aqui, não tem nada e eu consigo ainda fazer isso várias e várias vezes. E não, não é energia infinita. Agora, se funciona mesmo, a gente vai ver hoje. Pra começo de conversa, o que é essa tal de bolsa térmica? É um saquinho que geralmente tem água ou alguma outra coisa dentro que a gente esquenta no fogão, no microondas, coloca em cima de alguma parte do corpo que tá doendo, pode ser até na barriga pra aliviar alguma cólica. Nos países mais frios, as pessoas também usam essas bolsinhas pra esquentar o corpo. Então, imagina que você tá lá saindo pra ir na escola, tá a menos 10 graus, aquela neve batendo na sua cara. Você pega uma bolsinha quente e coloca no bolso pra esquentar a mão e sair um pouco mais confortável. O problema é que essa bolsa térmica que vai água é meio chata de preparar, né? Você tem que botar água dentro da bolsinha lá, levar um fogão, esquentar. Não é toda hora que você vai ter um fogão por perto pra ficar esquentando bolsa térmica. Então, a galera inventou umas bolsinhas térmicas que esquentam sozinhas, tipo como se fosse mágica. Que aqui no Manual do Mundo sempre a gente sabe que não é mágica e é o que a gente gosta de desvendar. Então, além de testar essa bolsinha que eu mostrei no começo do vídeo, a gente queria testar mais duas aqui hoje. Essa que se vende no Japão pra esquentar o corpo e essa outra que se vende no Brasil pra aliviar a cólica. Vamos testar primeiro o japonês, só porque não dá pra entender nada que tá escrito. Essa brincadeira eu nem posso fazer mais, porque na real com o Google tradutor eu consigo mirar na embalagem e ver o que tá escrito. Tá dizendo que dura oito horas, que a temperatura mínima é de quarenta graus, a máxima é de setenta e a média de cinquenta e oito. É quente pra caramba! Aquecedor corporal descartável. Então, a gente já sabe que dá pra usar uma vez só. Tá dizendo que é só abrir e chacoalhar que o negócio já funciona. Não é pra usar direto na pele porque esquenta demais e não é pra usar dois ao mesmo tempo, senão esquenta mais ainda. Ah, mas essa eu quero ver se vai esquentar. Só que aqui não tem nada. Quer dizer, tem alguma coisa dentro, mas eu não sei o que é. Vinte e oito graus, mas foi o meu corpo que esquentou esse negócio aqui. Trinta graus, melhorou um pouco. Mais ou menos uns dois minutos depois começou, ele tá morninho já. Se eu tivesse passando frio, isso aqui já ia ajudar de algum jeito. Trinta e cinco graus, não tava subindo muito além disso. Vou botar no bolso e a gente vê mais tarde se vai subir um pouco mais ou não. Relaxa que daqui a pouco a gente vai cortar aquele saquinho assim. Enquanto isso, eu já vou abrindo esse outro que é fabricado no Brasil, mas já tá escrito tecnologia japonesa. Talvez funcione de um jeito parecido com o outro. Também diz que funciona durante oito horas e aquece em contato com o ar. Bem parecido com o outro. Só que esse aqui tem um adesivo atrás que a gente pode colar nas nossas roupas íntimas. Porque tem que colocar aqui perto da barriga, embaixo. Não vou colar na minha cueca, senão vai ficar meio chato, né? Olha, enquanto isso eu posso dizer pra vocês que o pacotinho japonês que tá no meu bolso esquentou bastante. Eu não sei se de fato ele esquentou ou se ali a sensação é diferente. Ó, trinta e sete. É bem confortável ficar com esse negócio no bolso. Vamos abrir pra ver o que tem, né? Vamos ver aqui na embalagem. Pó de ferro, água, pó de madeira, carvão ativado, vermiculita e sal. No brasileiro, pó de ferro, água, carbono ativado, polímero absorvente de água, tripolisfosfato de sódio, sulfito de sódio, pó de madeira, vermiculita e cloreto de sódio. Praticamente a mesma coisa, inclusive esse aqui já tá quentinho, gostosinho que nem o outro. Vamos abrir o outro também, né? O brasileiro é um pouco mais úmido, mas eles são bem parecidos. É bem estranho a gente pensar que pó de ferro vai esquentar por algum motivo, mas faz todo sentido. No momento em que ele tá fechadinho aqui, o pó de ferro não tem contato com o ar. Na hora que a gente abre o oxigênio do ar, começa a reagir com o pó de ferro e vai oxidando o ferro, vai enferrujando o ferro. E essa é uma reação química exotérmica. Ou seja, é uma reação química que libera calor. Então, no fim das contas, o que a gente sente aqui é o calorzinho do ferrugem se formando. Tem um saquinho que a gente testou já faz bastante tempo e eu acho que talvez a cor dele esteja um pouco diferente. É o mesmo produto, mas você percebe que esse aqui tá mais marrom, provavelmente porque o ferro todo aqui já oxidou. No nosso dia a dia, se você pegar uma barra de ferro que tá enferrujando, se você botar a mão nelas, você não vai perceber nenhuma diferença de temperatura, porque essa oxidação do ferro é muito lenta. Só que aqui eles fizeram algumas coisas pra acelerar isso, tipo colocar o ferro num pó bem fininho e misturar alguns outros ingredientes que vão acelerar a reação, como o sal, por exemplo. E agora dá pra colocar a mão e sentir bem quentinho. Cinquenta graus, rapaz do céu! Vamos juntar com outro aqui que eu quero ver esse negócio esquentar bastante. Tô aumentando o contato com o oxigênio, então teoricamente vai esquentar mais rápido. Tô fazendo uma estufinha com a minha mão aqui, tá chegando a cinquenta e nove graus. É bem quente, por isso que não pode por direto na pele. Mas essa daqui são as bolsinhas térmicas descartáveis. Essa reação do oxigênio com o ferro não é nada fácil de reverter pra usar a bolsinha de novo. A estrela da nossa noite é a bolsinha que você consegue usar infinitamente. E que funciona de um jeito completamente diferente. Eu não vou acionar abrindo nada, é só dar um tic, dar uma mexidinha nessa chapinha que tem dentro. Ai, ai, começou, 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 começou antes da hora, eu mexi, não. Olha que legal! Tá endurecendo. Nossa, que coisa linda! E já tá muito quente. Cinquenta e quatro graus de cara! Olha, eu vou falar pra vocês que isso aqui tá mais ou menos no limite do que a gente consegue suportar na pele, tá? Se eu colocasse isso aqui por dentro da roupa, direto na pele, ia me queimar. Tem que ser no bolso mesmo. Esse aqui é mais bonito, mais instantâneo. Em compensação, todo o calor que ele tinha pra gerar, ele gerou de uma vez só. Então, a temperatura já tá baixando, já tá cinquenta e um graus, enquanto os outros ali duram mais ou menos oito horas. Passou uma hora, esfriou completamente. Já tá a temperatura ambiente, só que o negócio ficou duro que nem uma pedra. Ó, eu até consigo mexer um pouquinho, mas dá a impressão de que, sei lá, é um objeto sólido. Não dá mais pra eu simplesmente apertar o metalzinho aqui e esse negócio ficar quente de novo. Eu preciso devolver a energia pra ele. Eu tenho que embrulhar o saquinho num pano, colocar na água até ferver, aí ele vai começar a ficar líquido e não pode ficar nenhum cristalzinho sólido dentro. É meio óbvio que nesse momento ainda não faz muito sentido eu apertar o metal de novo pra ele ficar quente, porque ele já tá quente. Inclusive, tá bem acima da temperatura que ele ficou antes, porque eu esquentei no fogão, não dá pra segurar na mão. Pra esse negócio funcionar mais uma vez, a gente tem que deixar esfriar. Mas tem uma coisa legal nisso. Se você morasse num país frio, você podia esquentar isso aqui no café da manhã, levar no bolso quente com o calor que veio do fogão mesmo e na hora de voltar pra casa você aperta o metalzinho. No caso, o que a gente vai fazer aqui é esperar esfriar mesmo. Esfriou e agora sim eu posso apertar o metalzinho. Lembrando que de onde tá vindo a energia que vai surgir daqui agora, né? Esse calor. O produto químico guardou aqui dentro e vai me devolver. Eu fornecia essa energia no momento em que eu esquentei na água. Não tem energia infinita, né? Ela tem que vir de algum lugar. Olha só que louco, é muito bonito. Você consegue ver os cristais se formando de um jeito radial, como se o centro fosse a pecinha de alumínio. Qual que é a lógica desse negócio? Aquele era ferro em pó. O que que tem dentro desse aqui? O que tem lá dentro é água junto com um sal chamado acetato de sódio. Se você é um velho conhecido do Manual do Mundo, você já viu por aqui esse sal. Então, vamos repetir aqui o que aconteceu lá dentro da bolsinha, mas dessa vez fora da bolsinha, que a gente vai entender direitinho. O acetato de sódio já tá meio molhado. Eu vou colocar um pouquinho a mais de água, tá? Você pode ver que uma parte dele dissolveu e outra parte não. Isso aconteceu porque o acetato de sódio tem um limite do quanto ele consegue dissolver na água. No caso da água, na temperatura que tá aqui, a mais ou menos uns 20 graus, o limite é de 46 gramas pra cada 100 ml. Isso significa que se eu colocar mais de 46 gramas de acetato de sódio em 100 ml d'água, vai ficar uma parte que não dissolve. Vai ficar uma parte meio sólida. Só que agora eu vou esquentar essa mistura e vai mudar uma coisa aqui. Na água quente, o acetato de sódio consegue dissolver muito mais. Você consegue dissolver 160 gramas de acetato de sódio em 100 ml de água. Então, teoricamente, essa parte sólida vai desaparecer. Ah, que coisa mais linda. Tá 100% líquido. Não tem uma pedrinha de acetato de sódio aqui. Eu vou deixar esse treco esfriar e você já deve ter imaginado o que vai acontecer, né? Aqueles 160 gramas de acetato de sódio que podiam dissolver na água quente, quando ela estiver fria, não é mais 160. É 46. Então, essa diferença vai empedrar, vai voltar a ficar sólida. Só que não. Se a gente deixar isso aqui esfriar bem devagar, sem perturbar, sem mexer em nada, ele vai chegar a uma temperatura normal de 20 graus e nada vai acontecer. Só que uma parte do acetato de sódio vai tá louca pra virar sólido de novo. E o gatilho pra gente fazer isso acontecer, pra fazer o acetato de sódio se solidificar, pra fazer ele precipitar, é jogar uma poeirinha de acetato de sódio sólido lá. Ou a gente dá uma pancada nele mesmo. No caso dessa belezinha aqui, tem aquela chapinha de metal e alguns cristais ficam incrustados ali. No momento que você mexe na chapinha, a gente consegue fazer o acetato de sódio precipitar. E como a gente aprendeu muito bem com a Ana Maria Braga, a gente já deixou um pouco de acetato de sódio nessa condição. A gente esquentou, deixou esfriar e aqui tá cheio dele querendo virar sólido desesperadamente. Vou botar um fundo preto que melhora pra ver. Ah, fala sério, esse negócio é muito bonito. A única coisa que eu ainda não falei pra vocês é que isso aqui é muito exotérmico. É um processo que libera muito calor e é por isso que o copo tá quente agora e é por isso também que a bolsa térmica esquenta no momento em que você mexe no metalzinho que tá lá dentro. Vamos ver a temperatura que chegou aqui? Deixa eu dar uma notícia boa pra vocês que eu esqueci de falar durante o vídeo. A gente já fez várias vezes essa experiência do acetato de sódio no Manual do Mundo, ela é muito legal de fazer em casa, mas tinha um problema. As pessoas tinham que comprar acetato de sódio numa loja de química e isso é meio difícil de fazer. Mas agora você pode comprar esse saquinho aqui, então você procura por Hot Bag Hand Warmer aí na internet e aí você pode cortar o saquinho depois e usar o produto que tem dentro pra fazer a experiência. Se você quiser fazer cristais em casa, mas não quiser comprar isso aqui, que talvez seja caro ou difícil de encontrar, dá pra fazer um geodo de cristais dentro do ovo usando alumio de potássio, que é uma coisa que a gente conhece como pedra hume e você acha em qualquer farmácia. E aí